Música Durante os dias 11, 12 e 13 de junho, a UNB iniciará um minicurso Arquitetura Mítica, a relação entre espaço sacro e natureza. O evento acontecerá no ICC Norte, às 18h30, no Auditório Ernesto Walter. Essa solenidade conta com a presença do professor Dr. Carlos Silva Coutinho. Mais informações pelo número 82290779. Meu nome é Gabriela Santos e esse foi Mais Informe da UNB. Fiquem ligados na nossa programação.